Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Tia Lu, a Tia Pathy também. Nós vamos fazer uma brincadeira com vocês, que se chama Joaninhas no Jardim. Vocês aprenderam um pouco sobre as Joaninhas, não foi, pessoal? Aprenderam algumas características da Joaninha. E lá vocês ouviram a Tia Pathy falar que a Joaninha, o que acontece? Quando ela vê que está vindo algum predador, ela deita no chão com a barriguinha para cima e solta um cheirinho ruim. Para assustar os predadores, não é mesmo? Então, essa brincadeira que nós vamos fazer, vocês podem fazer em casa com o papai. Se a gente estivesse na sala de aula, nós íamos fazer com os colegas. Como não estamos, vocês podem fazer com os pais de vocês, com os irmãos, com a família de vocês. É muito simples. Nós vamos fazer sete pitinhas. Sete bolinhas. Vira o Tia Pathy para a gente mostrar. Ah, eu vou mostrar na minha camiseta, que acho que é mais clara. Eu também vou me contar. Aqui a gente já colou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pintinhas. Então, eu e a Tia Pathy vamos ser joaninhas. Nós temos que ter sete pintinhas. Por que nós escolhemos sete? Porque algumas joaninhas têm mais pintinhas, outras menos. Mas as mais comuns, a espécie mais comum, tem sete pintinhas, sete bolinhas nas costas delas. Então, por isso que eu e a Tia Pathy fizemos sete bolinhas e colocamos aqui nas nossas costas. Então, para vocês verem em casa, peça para a mamãe ou para o papai ou até vocês conseguem recortar sete círculos para fazer as bolinhas. E colar ela com fita. Não precisa ser preta. Pode ser círculo na porta de pé. E cola aqui atrás com fita. Combinado, a Tia Lu está aqui, que a Tia Lu vai ser a pegadora. Ela vai ser o pregador. Ela vai tentar pegar eu e a Tia Pathy. Só que ela não é só pegar eu e a Tia Pathy. Ela vai ter que tentar arrancar as nossas pintinhas. E eu e a Tia Pathy, que vamos correr da Tia Lu, que somos a joaninha, temos que deitar de costas igual as joaninhas fazem. Soltar o cheirinho ruim para a Tia Lu sair. Para não deixar ela pegar as nossas pintinhas. Quando a Tia Lu conseguir pegar sete pintinhas para ela, ela se transforma em joaninha. E quem tiver menos pintinhas vai virar o predador. Então vamos começar para ver como que é? Galerinha, então a gente vai correr que a Tia Lu está vindo de predador. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não pode deixar ela pegar, Tia Pathy. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Tia Lu já pegou todas, ó. Então olha lá, pessoal. Vamos contar, né? A Tia Lu, para ela virar uma joaninha, ela tem que ter conseguido pegar sete pintinhas, independente de quem ela pegou. Vamos contar se ela pegou sete? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então a Tia Lu virou joaninha. Agora vamos ver quem de nós duas vai virar o predador. É quem tem menos joaninha. É quem foi pegar mais vezes, né? Vamos ver a Tia Pathy quantas tem. Uma, duas, três, quatro. E quantas a Tia Bruna tem? Um, duas, três. Então a Tia Bruna tem menos pintinhas. A Tia Bruna vai virar o predador agora. Então agora eu que vou pegar elas, tá bom? Então vocês continuem a brincadeira aí na casa de vocês. Lembrando que sempre quem fica com menos pintinhas é quem vai virar o predador. E a predadora, a hora que conseguir pegar as sete pintas, ela vira uma joaninha. Então aí vocês continuem, brinquem aí na casa de vocês. Nós não vamos fazer mais, senão não vai ficar muito repetitivo aqui pra vocês verem. Mas é assim que brinca, tá bom? Então agora eu vou ser o pássaro predador e eu vou correr atrás dessa joaninha. Um beijo, galera. Tchau, tchau.